Manaus, Hão, foi inaugurado na manhã deste sábado, 16 de junho, em Itacoatiara, o maior porto do interior do Amazonas. A instalação portuária pública de pequeno porte, IP4, que recebeu o nome de Antônio Nelson de Oliveira Neto, contou com investimento de R$ 66 milhões do governo federal. A inauguração teve com a presença do ministro dos Transportes, Walter Casemiro, do senador Omar Aziz, dos deputados federais Alfredo Nascimento, Silas Câmara e Pauberney Avelino, dos deputados estaduais Sidney Leite, Cabo Maciel e Josué Neto, além dos prefeitos de Manaus e Itacoatiara, Arthur Neto e Antônio Peixoto. Com um investimento de R$ 66,1 milhões, a IP4 de Itacoatiara tem capacidade para a tracação de navios de até 35 mil toneladas. A estrutura dispõe, entre outras coisas, com ponte de acesso ao cais flutuante de 90 metros, rampa de, concreto armado com 128 metros de comprimento para a tracação simultânea de duas palsas de médio a grande porte, além de um pátio de cargas de 13.950 metros quadrados para 5 mil contêineres e amplo estacionamento para veículos, caminhões, carretas.